Música Pra você, doutor Leandro Telles. Tudo, a gente vai tratar... Eu tô bem. Doutor Leandro trouxe a pequenininha dele. Hoje eu trouxe a maiorzinha, que é pequenininha também. Que é pequenininha. Tem seis aninhos. Que é pequenininha. Ela pode ir pra mesa com a gente? Vocês podem? Eu vou ver. Eu vou dar uma conversadinha com ela, se ela estiver muito tímida. Ela te adora, ela te ama. Que bonitinha. Vou usar isso a favor da mesa. Se vocês tiverem, vai ter um bolo de tapioca delicioso. Ótimo. Bom, por favor, fique à vontade. A gente vai falar sobre os maiores mitos e verdades sobre a medicina. Porque tem umas coisas que a gente acredita e que não discute. Exatamente. Só que aí vem o especialista e fala, ei, não é bem assim. Antes, vamos ver o que as pessoas nas ruas querem saber sobre os mitos e as verdades sobre medicina. Vamos ver e depois a gente discute aqui. Oi, meu nome é Soledade. Gostaria de saber se prender o espirro faz mal à saúde. Boa. Boa pergunta. Pergunta boa, hein? Já ouviram essa daí? Quem prende o espirro? Eu não. Eu não, porque tu não me falou que faz mal. Eu não, eu sou escandaloso. Já espirrei no ar. Eu vou lá pra fora. Eu saí do estúdio pra espirrar. Você jura? Eu saí do estúdio porque é muito alto. O seu espirro? É um escândalo. E eu não consigo segurar. E faz mal segurar? Então, essa é uma pergunta importante. Muita gente fala isso, né? Não pode prender o espirro porque senão faz mal. E isso não é mito não. Isso é verdade. O espirro, ele é um reflexo, né? Um reflexo de proteção extremamente poderoso. Então, primeiro assim, se você tentar evitar o espirro, não vai dar certo. Porque ele é automático. Depende, uma vez que ele começa, ele vai. E ele pode ser induzido, seja por vírus, seja por partículas estranhas. Então, quem tá com alergia, você entrou um corpo estranho, algo que cutucou o seu nariz. Ou até o processo inflamatório nas sinusites, gripes resfriados. Então, você não consegue conter antes de acontecer. Agora, tem gente que segura com a mão. Isso. Fecha o nariz e segura. E isso é perigoso. Isso é perigoso, principalmente da parte otorrino. Por quê? Porque a coluna de ar pra expulsar essa partícula era muito forte. A gente estima que saia a mais de 150 km por hora. É muito forte. Como é que é? É. O espirro, ele é algo potente. Se você segura, automaticamente, essa pressão, ela é distribuída pros seios da face, pros ouvidos, pra regiões da cabeça. Se a pessoa é saudável, pode ser que não aconteça nada. Mas pode dar dor de ouvido, lesão de tímpano, problemas de seios da face. Até pequenos vazinhos podem romper no ato de segurar. Toda aquelas pessoas que às vezes tem aquele sangramentozinho no olho, eles falam, ah, teve um derrame no olho, hemorragia subconjuntival, às vezes acontece no espirro seguro, preso. Então o ideal... Pode romper o tímpano? Pode romper. Isso é raro. Mas pode acontecer. Ou até um vaso intracraniano doente. Se o vaso já é doente, frágil, naquele movimento violento, seguro pela mão, então o ideal é deixar, na medida do possível, o espirro seguir. Só que também não é bom deixar o espirro contagiar o ambiente. Porque também ele pode carregar partículas que contaminam, se você tiver gripado, um espirro pode contaminar uma sala inteira. Então o ideal é que você tá espirrando, tenha um lenço, um papel, mas deixe o espirro seguir e coloque esse anteparo na frente e depois lembrar sempre de lavar a mão. Então, na falta do lenço serve a mão? A mão serve, mas logo em seguida, banheiro, lavar a mão, higienizar, porque senão aonde você tocar, você pode contaminar. O doutor, pera, são 150 km por hora a velocidade do espirro? Estimativa, velocidade de partículas. Agora, a gente nunca sabe o que vem no espirro. Às vezes é ar, é o espirro meio seco. Às vezes vem um catarro mesmo, vem secreção. Muita gente segura o espirro por conta disso, para não se constranger, estar falando com alguém. O barulho. Isso tem que mudar. Tem gente que acha que é falta de educação espirrar em público. Na verdade, é uma questão de saúde. Então, não se deve, na medida do possível, segurar com a mão e com o teu espirro. Querem perguntar alguma coisa? Eu tenho já uma pergunta. Fala, Tutu. Tem o porquê de ser tão diferente o espirro? Tem gente que espirra bonitinho, né? Faz a tchim. Por que tem gente que é mais chique? Espirro é de maneira mais delicada, mais chique. É tipo orgânico mesmo? Por que tem gente que espirra? É orgânico. Na verdade, cada um tem um tipo de reflexo. Tem gente, por exemplo, que tem reflexo de náusea e vômitos mais forte. Tem gente que só do médico, às vezes, examinar a garganta já dá um reflexo de vômito maior. Tem gente que uma pequena alteração no nariz já tem um espirro mais forte. Tem pessoas que praticamente não tem reflexo de vômito ou que o reflexo de espirro é um pouco mais contido. Isso depende de questões genéticas, culturais e depende da situação clínica. Pessoas alérgicas tendem a espirrar mais. E às vezes são um pouquinho mais escandalosas. Você é alérgico? Não, eu não sou alérgico, mas eu sofro de sinusite, rinite, então às vezes dá um... E por que que às vezes passa a vontade de espirrar e a gente fala, olha para a luz. A gente está olhando para a luz e a gente fala, olha para a luz. Por que que às vezes passa o espirro? Dá uma raiva quando passa o espirro, é tão gostoso. O espirro é um reflexo. Igual o bucejo é um reflexo, o soluço é uma mioclonia de diafragma. Se você se distrair e conseguir tirar o foco, ele pode passar. Às vezes tem espirro que fica na iminência de ocorrer e depois passa. Às vezes também acontece de você dar o primeiro espirro e não parar mais. Parece que foi fogo na palha e você começa a espirrar. Você é fogo no feno. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Faça. Eu ouvi um boato uma vez de que é assim, o senhor pode me responder melhor. Pode chamar de você, eu também chamava de senhor, é pelo conhecimento. Eu nem respondo, eu acho que nem é comigo. Desculpa, doutor. Pode chamar de você, Gato. E aí, me falaram uma vez que uma pessoa, quando ela dá 16 espirros consecutivos, equivale a uma namorada bem forte, assim, é um prazer. É verdade isso? É. Eu também disse isso. Uma namorada bem forte, assim. É mito. Você tem essa dúvida, eu ouvi falar. Mas pra ter certeza, eu vou esperar a minha própria gripe. Eu vou contar pra te dar uma resposta mais de vivência pessoal. Aí você fala no 15º espirro. Poxa. Não é verdade isso. Não. Apesar de ter descrição de um leve prazer, é quando você deixa fluir um reflexo. Você pode dar um pouco de prazer, espirro. Então existe algum prazer envolvido. Não sei se um prazer neste nível orgásmico, né? Também não sei se o número cabalístico é 16, nunca ouvi falar. Pra mim, mito. Pronto. Ótimo. Respondido. Acabou com o mito mesmo. Ah, é a pergunta do pessoal das ruas. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Aldo Alves. Gostaria de saber se tomar banho ou nadar depois de comer pode causar uma congestão? E aí, hein? Eu tenho uma opinião. Vocês têm? Eu tenho também. Olha, eu acredito que sim. Ai, vai... Porque minha avó falou isso a vez inteira. Ah, eu só ia falar. E fala ainda. Porque eu já tenho meus primos lá, então é comer... Ela não tem, ele tão feio e forte. Quanto tempo tem que esperar? Uma hora. Uma hora. Que não passa nunca, né? Isso aí era minha mãe, né? Chega o Natal e não dá uma hora. Quando a gente era pequenininha, a gente ia sempre pro interior nadar no rio. Aí ela falava, não pode ir depois do almoço e tudo mais. Aí a gente tinha que dar um tempinho lá. Não ia. Eu, com a Rafaela, eu falava, não, pode ir. O pouquinho que come não é possível que vai dar. É, na verdade, esse é um mito parcial. Eu considero isso um mito, mas é um mito parcial. O problema não é em si a água, né? O problema é a atividade esportiva ou física exuberante depois de você comer uma dieta muito grande. Você falou uma coisa que é verdade. Depende de quanto você comeu, depende da temperatura que está esta água e do que exatamente você vai fazer na piscina. Se você comeu pouco, vai ficar parado e a piscina está em uma temperatura adequada, não tem nenhum problema. Não gera congestão, problema de digestão, nada disso. Agora a criança não para quieta em piscina. Então a criança começa a fazer exercício. E aí vale, como qualquer outro esporte, comer e jogar bola, comer e plantar bananeira, comer e correr. Na verdade, depois que você come, o corpo se prepara para a digestão. Então o sangue vai mais para o intestino, o estômago fica mais ácido, dá até uma certa zonzeira, um certo banzo, uma certa sonolência. Um bode, né? Dá um bodinho assim, é. Dá vontade de ficar parado e tal. Então é o corpo pedindo para digerir com calma. Agora, se for para entrar em uma banheira ou num banho tranquilo, ou ficar quieto na piscina, não teria problema. Essa coisa do tempo também varia. Tem gente que fala duas horas, uma hora, quarenta minutos. Esse é um mito que eu mantenho lá em casa. Às vezes para as minhas filhas, porque ele é meio pedagógico. Você ameaça e fala, vai dar congestão, fica quieto. É mais para a criança ficar tranquila no pós-comida. Mas não porque seja verdade que entrar na piscina e ficar quieto vai dar algum problema. E o mar? O mar é semelhante. É que o mar é um pouco mais complicado, porque o mar exige interação. Porque ele já gera uma força contrária. Para entrar, para sair. Outra coisa é que se alguém passar mal dentro do mar, o risco é maior da pessoa ser puxada e tal. Então eu acho que para o mar, vale a pena essa recomendação. Está mais calor, o mar é mais perigoso que uma piscina. A água é salgada. A água é salgada, que pode levar a pessoa a engolir a água. Então é uma recomendação válida, mas é um mito parcial. Vocês têm uma pergunta? Não, é só... Mas, doutor, pensando assim como mãe, como avó e tal. Se a criança comeu muito, não é automático ela ter preguiça de ir para a piscina e para o mar? Ela já não vai querer ficar com a olhinha? É automático mais ou menos. No adulto isso é automático, a gente é mais preguiçoso. Mas criança no verão é complicado. Primeiro que criança já é do contra. Fala que não pode, ela já quer mais. E nas férias e na piscina. Se a criança junta, pega fogo. Criança uma contamina a outra, uma comeu mais, outra comeu menos. Então, complicado. A criança quer brincar e aproveitar ao máximo. Então alguma moralidade você tem que dar. Comeu demais, grandes refeições, fica mais tranquilo. Se vai entrar na piscina com suporte, fica mais quietinho. Agora, se a dieta for leve, eu acho que não tem tanto problema. A gente tem que ser um pouquinho mais permissivo. Ótimo, ótimo. Doutor Leandro, médico e pai. E pai. Próxima dúvida. Meu nome é Maria, eu queria saber se é verdade que não podemos acordar um sonâmbulo. Ai, ótima Maria, ótima. Isso é clássico. O sonâmbulo é tão comum, né? Muitas crianças têm sonâmbulo, alguns adolescentes. E isso às vezes perdura até na vida adulta. Pessoas que durante a noite se movimentam, às vezes levantam, andam. Diferente do que as pessoas acham, o sonâmbulo não anda com o olho fechado e com o braço esticado. Isso é coisa de filme, né? Geralmente o sonâmbulo anda com o olho aberto, entreaberto e com os braços colocados. Você acha que tá acordado? O sonâmbulo, ele tá mais dormindo que acordado. Mas ele parece mais acordado. Mas o sonâmbulo acontece na fase 3 do sono. Essa fase é sono profundo, só que o cara não tá sonhando, mas tá dormindo. Essa coisa de acordar é exagero, mito. Se você precisar acordar o sonâmbulo, você pode acordá-lo e deve acordá-lo. Às vezes ele tá numa situação de risco, pegando uma faca ou perto de uma janela, ou ligando um carro. Aí você vai lá e acorda. Mas geralmente não precisa acordar. Você pode pegá-lo lentamente e conduzi-lo de volta à cama. Ele volta pra cama, dorme. Por quê? Porque se você acordar, ele vai tá meio confuso. Ele tá dormindo. De repente, ele dormiu na cama dele e acorda num outro ambiente, ele pode ficar um pouco desorientado. Alguns podem ficar um pouco agressivos. Assustados, sim. Mas é só este o problema. Ele não vai ficar louco, não vai morrer como o mito fala. Então é mito. Mas só o faça, só acorde em caso de necessidade. De modo geral, mantenha a tranquilidade, fica assusta, né? Às vezes você vê um sonâmbulo no meio do corredor, na calada da noite. Na minha família tem uma pessoa sonâmbula e é assustador. Porque você conversa. Você jura que a pessoa tá acordada. Às vezes você fala. E geralmente o sonâmbulo não lembra que teve o episódio. Conduz pra cama, mantenha a tranquilidade e acorde na medida do necessário. Se a pessoa tem muitos episódios, manter portas trancadas, chaves escondidas, dificuldade de acesso a janelas e facas. E se o caso for muito exuberante, levar pra tratamento médico. A minoria dos casos exige medicação. Diga, Gabi. E quando a pessoa é sonâmbula, mas ela fala demais. A gente tem que dar crédito pro que a pessoa fala durante o sonambulismo? Você tem algum caso real pra contar pra gente? Por favor. Talvez alguma pessoa que tá em casa queira se interessar por essa pergunta que eu acabei de fazer. Nunca se sabe. Tipo, se a pessoa pode se entregar. Se entregar. É interessante que não é só sonâmbulo que fala, não. Tem pessoas que tem sonilóquio, que é a mania de falar dormindo. Às vezes a pessoa não é sonâmbula, mas ela fala. Ela pode falar, às vezes, do começo do sono, ou até tem pessoas que sonham e vivenciam o sonho. Falam o que estão sonhando. De modo geral, isso tem pouco crédito. A pessoa pode falar coisas que estão obscuras na mente. E se solta o nome assim, por exemplo? Então, aí é complicado. O Jennifer, assim, solta uma Jennifer. O Jennifer, é o Jennifer. Vai ter que fazer um pente filho. Não custa dar uma checada. Mas, de modo geral, não vai precisar. Ah, é isso que você me complica, doutor? Isso acontece, às vezes, até em exame. A pessoa vai fazer uma endoscopia e fala assim, você tem que levar um acompanhante. E aí, começa a anestesia, o cara entrega até... Até o que não deve. De modo geral, não dá pra valorizar. Não dá pra valorizar. Não dá. Porque a pessoa não está consciente. Como você pode sonhar coisas bizarras. A gente pode sonhar coisas absolutamente aleatórias e bizarras. Então, esse vai ser a defesa do cara que falou. Não custa dar uma checada. Mas, normalmente, não precisa checar nada, não. É porque, né? Eu tenho uma pergunta. Fala. Uma amiga minha tem uma filha que é sonâmbula. E aí, com medo, justamente, da filha levantar e ela não escutar e tal, ela bolou a seguinte engenhoca. Ela coloca do lado da cama da Patrícia, acabei falando o nome, o plástico. Depois, uma toalha molhada. Porque, a hora que ela levanta e coloca o pé na toalha, o geladinho, a umidade, faz com que a menina acorde. E aí, coisa de mãe, né? Coisa de mãe que fica preocupada. Que a desagência funciona ou não. Como, geralmente, a criança está num sono mais profundo, às vezes, não funciona. Cuidado só com artimanhas e armadilhas que possam levar a acidentes domésticos. A escorregar, a tropeçar e tal. Mas existe isso. Tem gente que tem sensor de movimento, que não é tão difícil. E soma um alarme, quando a criança levanta. Mas aí, doutor... Ou que acende luz, né? Acende luz e liga. Então, isso pode ajudar em alguns casos. É importante que você planeje o ambiente, se tem uma pessoa com sonambulismo. Achei interessante a ideia dela. Porque é algo que, talvez, não machuque e pode levar ao despertar. Pode funcionar com algumas crianças e com outras não. E as pessoas tendem a ter mais episódios, quando estão mais estressadas, quando tem um dia um pouco mais complicado. Então, é importante sempre alimentar essa higiene do sono. Essa regularidade. Isso sempre fala, doutor. E, em alguns casos específicos, levar ao médico, para que não haja constrangimento. Principalmente, quando acontece na adolescência e na idade mais avançada. Que a pessoa já pode sair na rua, ligar um carro e sofrer um acidente com isso. Ligar. Pode telefonar. É. Pode acontecer. Ligar com o ex, né? Não, não. Isso não acontece, né? O Gabriel pode falar com o ex. Não, é que eu perguntei isso porque eu sou uma pessoa muito falante mesmo. Oi sumido, né? Oi sumido. Não, isso... Não, não, não. Não, não. Não, isso o Beca tá sonando. Não, não tô olhando. Não lembrei, desculpa. Deixa pra lá. Vamos mudar o tema. Vamos mudar o tema. Cambiamos o tema, como diria de César. Ficou muito pessoal. É. Então, né? Próxima dúvida. Oi, meu nome é Jonatas. É verdade que tomar água com açúcar acalma os nervos? Ai, ótimo, Jonatas. O pessoal tá inspirado. Não é? Muito bom os mitos. O que vocês acham? Eu acho que sim. Ah, eu também acho. Ah, eu acho que tem um efeito. Nem que seja paliativo, gostoso. Você toma um docinho, assim. Você tá certa. A Regina mandou bem. Na verdade, assim, é um mito parcial. Mãe, de novo. Acalma. Então, o açúcar em si não é calmante. Ele é um alimento calórico. Se fosse alguma coisa, seria estimulante, né? Então, o açúcar em si não acalma. Agora, a presença de um copo com água e açúcar, quando você tá nervoso, irritado, isso acalanta. Porque você tem uma geração de prazer, um gostinho na boca. É um efeito que a gente chama de placebo. Se sentir-se bem, por aquele tá que é algo que te fará bem. A demonstração de afeto de quem tá ali servindo também. Afeto, cuidado. Boa, Gabi. Memória afetiva. Porque a gente associa açúcar à avó, aniversário, a momentos felizes. Então, isso traz memória. O pessoal fala, não, porque existe uma ação química. Nem dá tempo. O açúcar nem chegou no estômago ainda, pra chegar no cérebro. E tem gente que toma e fala, já me acalmei. Nossa, é perigoso. É, já me acalmei. Ter um episódio agora que eu tava na praia, meu amigo passou mal, a gente tava voltando. A gente parou pra comer. E aí ele começou, tô passando mal, tô passando mal. Ele tava com um copo de gelo. Aí eu falei, amigo, chupa o gelo. Aí ele, mas por quê? Eu falei, melhora, você não tem ideia. Chupa esse gelo, você vai melhorar. Que chupa esse gelo, vai melhorar. Ele colocou dois gelos na boca e ficou lá. Com o gelo enrolando na boca. Fomos embora tranquilinho. Passou. A gente disfarçou. O mito e o atru criando mais um. O gelo, chupa gelo, chupa gelo, chupa gelo que resolve. E esse é um truque que muitos comissários de voo utilizam, aplicam nos voos. O gelo? Exatamente. Principalmente com criança. Criança quando começa a dar problema em voo. Tá enjoando e tudo mais. Vários comissários aplicam esse truque do gelo. Primeira coisa, é uma conduta. Segundo, tira o foco do problema e do nervosismo. Quando você coleta a pessoa uma atividade e você realmente traz um outro momento. Aquilo gera uma sensação que pode ser um pouco mais agradável. Pode levar a uma outra memória afetiva. A pessoa respira com mais tranquilidade quando está bebendo água. Por isso que às vezes até acalanta e atenua soluços quando você bebe água. É mesmo. Então, na verdade, é verdade que isso acalma a pessoa. É mito que essa é uma propriedade do açúcar. Entendi. Porque não é químico do açúcar e sim do ato e da presença e da crença de que ele vai acalmá-lo. Tá bom. Podemos ir para o próximo tema? Então vamos. Próxima dúvida, pessoal das ruas. Bom dia, meu nome é Thiago. Gostaria de saber se os antissépticos de hoje são melhores do que os de antigamente que ardiam muito. Todo mundo de mochila, vocês repararam? Sim. Todo mundo de mochila, trabalhando, andando, todo mundo. Essa é uma discussão interessante. O pessoal falava assim, nossa, antigamente a gente não pode falar marca aqui, mas tinha aqueles antissépticos que pintavam e ardiam. Aqueles funcionavam, né? Que a criança urrava. Doía mais que machucado. Doía mais que machucado. Doía mais que machucado. Machucar para não ter que aplicar aquilo lá. E quando lançaram aquele que não ardia, eu lembro que tinha uma chia... Mas isso não funciona, né? Estragaram. Esse não funciona, tem que ser o que arde. Eu acho que a criança gritando, ela simbolizava a morte das bactérias. Oh, não esqueci. Porque bactérias não falam, a da criança urrava. E aqui não tinha uma função dupla de limpar e já castigar a criança, né? Que caiu de esquente, que tava brincando. Era meio pedagógico. Agora, cientificamente, sabe que esses do passado não eram tão bons quanto pareciam? Viu? As bactérias, depois de um tempo, passaram a crescer no pote daqueles antissépticos. Na pazinha do antisséptico crescia a bactéria. Então ela pintava, ardia. Eles eram com muito álcool, canforados. Tinha o mercúrio. E aquilo ardia demais e matava de menos as bactérias. Oh, pecado. Hoje em dia, eles ardem menos. São derivados da clorexidina, que é o antisséptico que usa até incêndio cirúrgico em clima hospitalar. Eles são um pouco mais ativos. Mas sabe que normalmente não precisa de antisséptico. O melhor antisséptico é a água e o sabão. Pegar o machucado, lavar, esfregar, debridar. Então, água e sabão é melhor antisséptico que tem. Precisa nem gastar dinheiro. Não precisa gastar dinheiro. Não arde, Tutu. E aí o pessoal fala, mas que sabão? Meu, qual que é sabão? Água corrente, lavar, limpar. Até hoje, com relação a feridas hospitalares, fratura exposta. Muitas vezes o médico, ele lava com água corrente e sabão. É sabão de coco? Que o Tutu bem... Eu falei, é sabonete. Então não existe supremacia de um sabão pelo outro. Às vezes a gente evita sabão com muito perfume, porque pode arder um pouco mais. É esquisito aquele cheiro, né? A gente gosta de uma coisa mais climatizada. Mas o água e sabão é um bom antisséptico. Isso desde os primórdios. Então não precisa usar muito antisséptico. A gente exagera às vezes com pulmadas. E água oxigenada? Lógico que uma vez infectado, é outra história. Água oxigenada pode até às vezes piorar. Às vezes até aumenta a inflamação. Cuidado com água oxigenada. Água e sabão ainda é superior. Eu tinha um professor antigo, que nem vivo, tá? Ele falava assim, 80% da medicina você resolve com três coisas. Água, sabão e bom senso. Então 80% da medicina você resolve com essas três coisas. Só os outros 20% que você precisa de remédio mesmo. Então cuidado. Os antissépticos de hoje são superiores, os do passado. Mas ainda uma boa limpeza e higienização, isso vale para a mão. Às vezes a gente fica nesse caso de álcool gel, álcool gel, água e sabão, secar. Ainda é a melhor coisa. Quero perguntar alguma coisa? Tô chocado. Próxima questão que a gente já não sabe. Se é mito ou verdade? Meu nome é Ivan Eide e eu gostaria de saber se as vacinas podem provocar desenvolvimento de autismo. Olha. Desenvolvimento de autismo? Esse é um tema muito sério, na verdade. Isso é uma coisa que não é só um mito, é um problema de saúde pública atualmente. Muita gente deixando de vacinar os seus filhos por mito e por medo deste mito. Isso é completamente mito. Esse mito nasceu por culpa um pouco da ciência. Teve um trabalho na década de 90, um trabalho que mostrou uma associação entre o vírus do sarampo, da vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubeula, com o desenvolvimento de autismo. Esse trabalho, ele foi um trabalho absolutamente infeliz, recriminável. Um desserviço, né? Um desserviço. Isso levou a uma epidemia de pessoas que não queriam vacinar na Europa. Olha. Nos Estados Unidos começou uma outra febre, que o conservante das vacinas, timerosal, que é o derivado do mercúrio, que este conservante também poderia levar ao autismo. Não, isso não é verdade. E também começou dois mitos. Não existe comprovação que nem o conservante da vacina e nem o vírus atenuado da vacina leve ao autismo. Isso é mito e é um mito perigoso. Porque nem a pessoa não evita o autismo, como ela pode causar o renascimento de uma doença como o sarampo, que é uma doença quase erradicada. A gente teve recentemente problemas com o sarampo no Brasil por falta de vacina. Quando você não vacina uma criança, você coloca ela em risco e muita gente que está em volta também em risco porque o vírus volta a circular aonde ele não circulava. O autismo, ele é uma doença de forte determinante genético. O problema é que ele começa a aparecer os sintomas próximo da época onde a criança toma essa vacina. Ah, confusão. É, porque a criança começa a aumentar a demanda social, começa a ter um pouquinho de atraso de fala, já é um autismo que já ia se desenvolver. Mas por coincidência e por essa necessidade nossa, às vezes, de encontrar um culpado, um fator causal, existe um outro mito com relação ao autismo, que eu vou aproveitar e deixar para desfazer, que o autismo seria a culpa da mãe, da mãe ou do pai que deu pouco amor. Aquelas mães que eram juntas como mães geladeiras. Esse mito, ele se desenvolveu, se defendiu na década de 80 e 90, que uma mãe mais fria e distante criaria um filho com autismo. Isso é uma completa bobagem. E isso pune a mãe uma, duas, três vezes, porque além de tudo, ela ainda tem a culpa. Hoje, a ciência evoluiu e evoluiu e evoluiu. E tanto essa questão da forma de criação, tipo de afetividade, como a vacina, são ambos mitos sem absolutamente nenhuma base científica. Falamos aqui, para não ficar mal entendido, então nós quase tivemos o ressurgimento do sarampo por causa de vacina, mas da pessoa se vacinar, não por conta de falta de vacina na rede pública. Não, não. Não, essa vacina, aliás, o Brasil, com todos os problemas que a gente tem, é um país de excelência em termos de vacinação, e essa questão de saúde pública é importante. A gente teve aqui problemas, não só aqui nos Estados Unidos, na Europa, de vacinas que venciam porque a pessoa não buscava e não tomava vacina. Então, esse tipo de mito, que vai sendo sedimentado e alimentado, é um terrorismo que alguém planta, e a ciência faz de tudo, já tem vários trabalhos muito bem conduzidos, mostrando que isso é uma inverdade. Então, a recomendação é vacinem-se de acordo com o calendário vigente no tempo e na sua região. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Vamos continuar. Interessante, né? Vamos continuar. Peço que vocês me esperem um segundinho. Bora continuando com os mitos sobre, grandes mitos da medicina. Interessante, né? Fala, vocês estão rindo aí. A gente estava falando sobre campainhas de internet que estão rolando aí, depois eu te conto nos bastidores. Bafo de bastidor. Bafo de bastidores. De saúde, assim ou não? Saúde mental, eu acho. Mas depois a gente conversa. Eu estou olhando, já sabe. Vamos ver a próxima dúvida. Maiores mitos e verdades da medicina. Elie, eu gostaria de saber se é verdade que quando a gente bate a cabeça, a gente não pode dormir depois. Ai, que linda. Isso eu sempre ouvi. Você jura? Também ouvi. Você nunca ouviu, Gabriel? Eu ouvi demais isso. Você nunca ouviu? Eu ouvi demais. O que que a sua avó fala, Tuto? Que não pode. Nem quando bate, quando eu era criança, fazia aquela coisa de bater a cabeça assim. Porque a gente fazia isso. Não me pergunte por que vai fazer. E aí era também, ai, não pode, porque agora vai passar mal. E falava que ia passar mal. Não era só não dormir. Você tem que perguntar se está tendo ânsia, se está se sentindo tonto. Você nunca, Gabi? Não, nunca ouvi. Minha mãe contava uma história de quando eu era muito pequenininho, eu acho que não tinha nem um ano de idade, ela tinha um baú no quarto dela. E eu caí desse baú e bati a cabeça. A única coisa que ela ficou foi ficar muito desesperada, né? Isso explica tudo, né, Gabi? É, eu bati a cabeça algumas vezes, viu, gente? A gente bate a cabeça até hoje, né? Nossa, até hoje, gente. E aí, Aurélio? Esse é muito interessante, porque ele, em parte, ele é mito, em parte tem uma razão de ser. Na verdade, em batidas leves de cabeça, cotidianas, não teria problema nenhum você deixar a pessoa adormecer normalmente. Agora, em batidas mais fortes de cabeça, acidentes mais feios ou de carro, existe um problema da pessoa dormir. Porque você realmente, como o Arthur falou, você perde um pouco do parâmetro de saber se a pessoa está sentindo alguma coisa errada ou não. É mais para manter uma monitorização de sintomas. Então, às vezes, a pessoa tem um assistente de carro ou cai de um andaime. Aí, assim, fica falando com a pessoa. Agora, muita gente fala assim, não deixa dormir, porque se dormir, fica mais grave. Ou se dormir, não acorda, não volta mais ou entra em coma. Isso é mito. Na verdade, o que dá a gravidade não é o fato da pessoa ter dormido ou não. Mas é simplesmente o tamanho da pancada e o problema da cabeça que aconteceu. É lógico que em pancadas mais fortes, aquelas que lesam realmente o cérebro, existe um perigo da pessoa não dormir e sim rebaixar a consciência. É isso que vai dar. Então, o fato da pessoa dormir... Quase um desmaio. É, a pessoa sofreu um acidente e, de repente, quer dormir, é esquisito. Isso já é um sinal de alarme por si. Manter acordada não muda a gravidade. Simplesmente, ela já estava grave antes. Então, o fato de dormir ou não, não muda a gravidade. Mas, diante de doenças, de traumas mais sérios, eu acho que enquanto um médico não avalia, se você conseguir realmente manter contato, enquanto a pessoa está falando, conversando, não está sentindo náusea, dor de cabeça, tontura, isso mostra que está tudo bem. Então, pode fazer isso mais para vigilância. Agora, na dúvida, é melhor levar o paciente para o pronto-socorro. Se a pessoa tiver um trauma relevante, pronto-socorro. Se ela tiver desmaio, perda de consciência relacionada a esse trauma, pronto-socorro. Crianças pequenas, idosos, são mais sensíveis a traumas de crânio. Na dúvida, pronto-socorro. Então, cuidado com a cabeça. Porque a cabeça é uma estrutura fechada por osso. Se acontece um sangramento ali, você não tem como perceber externamente e não cabe muita coisa ali. E pode complicar para valer, né? Pode complicar. Então, aquele acidente que é um acidente corriqueiro, leve e que não tem sintoma nenhum, dá para observar. Se for nesses extremos de idade e se for um trauma que levou a um sintoma neurológico, tontura, dor de cabeça, vômitos ou sonolência, melhor levar. Se o médico pedir observação, é melhor que a pessoa seja observada. Às vezes por seis, às vezes por doze horas. E aí, nesse caso, você usa o não dormir mais para observar. Só porque dormindo você perde o parâmetro, mas não como uma piora da gravidade. Entendi. Muito bom. Nenhuma pergunta? Entendi. E quando sua mãe ou sua avó falaram, bateu a cabeça e não vai dormir, o que você vai fazer agora? Ah, ela fica batendo papo. Ela tenta prender mesmo a atenção para não dar uma cochilada nem nada. Mas não vai desobedecer, né? Não, jamais. Jamais. Mesmo sendo um mito, vai continuar. Vamos obedecer. Mesmo sendo um mito, mais ou menos, pergunta assim, quantas horas? E vai seguir. Exato, exato. Próxima dúvida do pessoal das ruas. Meu nome é Ellen Kieper e eu queria saber se o álcool corta o efeito dos antibióticos. Ótimo, ótimo. Já ouviram essa ou não? Muitas vezes. E a gente respeita. Eu que ninguém ouvi nenhuma, mas essa do álcool todo mundo... Eu tenho uma amiga que diz que não corta, potencializa, que é até bom. Mas aí eu acho que ela está mentindo. Algo medido. Você quer passar o nome dela também? Algo medido. Eu não vejo que eu estou sabendo que só corta metade. 50%. Olha, quanto mil. Ele vai funcionar 50%. E você, Gabi? Nossa, eu ouço isso direto. Isso sempre escuta. Ontem, inclusive. Tá vendo? Que horas? Era umas 5 da tarde. Era umas 5 da tarde. Eu acho curioso que é com antibiótico. Toda vez que eu escuto, é o antibiótico que perde efeito. Não é... Não, eu já ouvi também antialérgico. Ah, então. Na verdade, tem que tomar um pouco de cuidado. Do jeito que foi colocado ali, isso é mito. Então, fala assim, olha, você... Pra todo antibiótico, você usar o álcool, isso corta o efeito. Mito. Isso não tem sentido farmacológico. Agora, não quer dizer que você deva usar álcool estando tomando antibiótico. Não, claro. Por quê? Porque o álcool pode agravar o seu quadro clínico, está com uma infecção bacteriana. Fora que o álcool, ele também gera sintomas de irritação gástrica, pode realmente ter outras interações com o remédio que não cortaram o efeito. Exato. Mas, de modo geral, pra esses antibióticos de uso rotineiro, não existe isso de bebê cortou o efeito. Entendi. Eu tinha um paciente que era até engraçado. Ah, então eu não... Ele falava assim, Leandro, eu nem tomei o remédio porque eu ia beber. Falei, por quê? Porque vai cortar o efeito. Eu falei, você já cortou o remédio? Você já cortou 100% do efeito quando você não tomou o remédio. Não tem como... Aí não vai fazer efeito mesmo, né? Não tomou? Se você tivesse tomado o remédio, você ia dar uma chance de ele fazer alguma parcela de efeito. Então a gente não recomenda o uso do álcool. Agora, quando você vai analisar, depende totalmente do remédio. Tem remédio que tem interação forte com antibiótico. Tem remédio que não. Tem remédio que causa sono. E o álcool causa sono. Não pode. Tem um antibiótico, que é o metronidazol, que ele causa um efeito chamado disulfiram. É um efeito que chama anti-álcool. Você toma o remédio e bebe, aí você passa mal pelo álcool. Ele potencializa o efeito do álcool. Uma pessoa pode ter mal-estar, queda de pressão. Então, na dúvida, evite o álcool, que é algo que você pode escolher. Ou, se for um remédio de uso contínuo e você quer saber se pode usar um pouquinho de álcool, consulte o seu médico. As bulas têm restrição com relação a álcool. Os médicos podem orientar a pessoa caso a caso. Mas é o tipo do mito que ele vai se mantendo e que os médicos, às vezes, não fazem tanto esforço para mudar. Porque é saudável. Porque ele é meio pedagógico. Às vezes é melhor se colocar um pouquinho de medo para as pessoas não arriscarem com álcool e com outras substâncias também. Então, eu acho que é um mito na farmacologia, mas ele tem uma razão de ser e faz parte do bom senso. E antialérgico também tem um efeito reduzido ou cortado com o álcool? O antialérgico, na verdade, ele tem um efeito colateral potencializado. Antialérgico, a maioria deles dá sono. Muito sono. Deixa a pessoa leitificada, aumenta o risco de acidentes. E o álcool também dá esse efeito. Então, o que mais interage com o álcool? Remédio para dormir, antidepressivo, antiancidade, remédio para tontura. Por quê? Porque o próprio efeito do álcool colateral é o mesmo do efeito do remédio. Remédios que são metabolizados pelo fígado também, porque é lá onde o fígado, aonde também vai processar o álcool. Na dúvida, evita. Evita. Se for algo crônico, consulta o médico e faça com responsabilidade. Eu tenho uma dúvida. Pergunte. Remédio para dormir e álcool não é um perigo? É um perigo. É um perigo de vida, inclusive. Isso. Por quê? Porque o álcool... Vocês não sabiam? Não, o nível de perigo, eu nunca fiz essa combinação. Não pode. Um dos problemas é a sonolência excessiva. Imagina a pessoa que toma um remédio para dormir, bebe e depois vomita, por exemplo. Ela pode aspirar, ela pode ter uma parada respiratória, ela pode roncar demais à noite. Então, muito cuidado ao misturar coisas com efeito semelhante. Às vezes, a pessoa toma o remédio, bebe e depois à noite, quando vai dormir, acaba passando muito mal e não ter solução, não ser acudido. E confusão mental? Pode dar confusão mental. Às vezes, o efeito do álcool... A pessoa fica louca. Às vezes, de pequena quantidade de álcool, dá um efeito diferente. Muito comum também com antidepressivo. A pessoa tolerava duas, três doses. Aí, passando a tomar remédio, o efeito do álcool, por exemplo, fica mais forte. Agora, cada medicamento é um mundo. Cada medicamento tem uma via de metabolização, uma dose, como cada dose de álcool e tipo de álcool também. Também tem uma questão genética. Tem pessoas que são mais fracas para álcool. Tem pessoas que metabolizam melhor ou pior. Na dúvida, é melhor não arriscar ou, se for fazer, com ajuda médica e muita moderação. Agora, depende do tempo que a pessoa ingere, se ela bebe água ou não. A gente imagina que o fígado demora uma hora e meia, duas, para metabolizar uma dose de álcool. Então, cuidado com o álcool. Mesmo fora do ambiente médico e de remédio. Claro. Mais ainda, quando tem uma outra substância desconhecida paralela a ele. Falei, Tuto. Tomei o antialérgico de manhã. Acordei com o renite. Tomei uma sexta-feira. Nada pessoal. Nada pessoal. Nada pessoal. Tomei o antialérgico, à noite vou sair. Tomar uma coisinha. Interfere ou o horário aí já... Pode interferir. Depende muito do tempo de ação do remédio da manhã. Tem antialérgicos que agem por seis, oito horas. Nesse caso, teoricamente, poderia não ter relação. Mas tem antialérgicos que são dados uma vez ao dia. E o efeito pode perdurar até o dia seguinte. Então, muito cuidado com associações. Porque cada um processa de um jeito e o remédio tem um mecanismo que às vezes dura por mais tempo. Tem antidepressivo que fica 48 horas. Então, cuidado com esse tipo de... Apesar de existir um certo exagero em alguns contextos, existe uma razão e existe um bom senso que deve nortear sempre a conduta em saúde. E remédio é coisa séria, né? É coisa séria e na dúvida consulte o farmacêutico, o médico, a bula. Eventualmente, ali você consegue a resposta um pouquinho mais específica para o seu caso. Tá. Mais uma dúvida. Oi, meu nome é Breno e eu queria saber se dormir no quarto com plantas faz mal para a saúde. Já ouviram essa? Já. Não, com planta faz mal. Não pode dormir com planta. Por causa da liberação do gás carbônico. A noite... Como é que é? Processo invertido, a liberação do gás carbônico. Porque a noite ela solta gás carbônico e aí faz mal. É invertido o processo. Isso que eu acho. Esse mito é muito comum. Tem pessoas que falam, não, não pode. Você pode ter planta em qualquer lugar, mas não pode ter planta no quarto. Dá problema respiratório e tal. O que vocês falaram é verdade, mas isso que eles falaram é mito. É verdade que realmente a planta de dia faz fotossíntese, então ela produz oxigênio, ela purifica a atmosfera. A noite não tem luz, ela não faz fotossíntese e ela mantém a sua respiração, onde ela produz gás carbônico e consome oxigênio. Só que isso é extremamente pequeno, é ínfimo a quantidade. Se isso fosse verdade, você não poderia dormir com um outro mamífero, o seu irmão, um cachorro, porque esses outros animais também consomem oxigênio e produzem um pouco de CO2 na respiração. Então isso é mito. Pode ter plantas no quarto? Pode. Também você não precisa dormir na floresta amazônica, totalmente fechado, mas com bom senso pode. Agora cuidado com alguns tipos de plantas. Algumas plantas liberam odores à noite, liberam substâncias que são para afastar insetos ou para afastar herbívoros. Então tem que ver direitinho que plantas que vão bem no quarto. Mas de modo geral, um quarto bem arejado, as plantas adequadas, elas funcionam sim, purificando o ar do dia, dando harmonia para o quarto, dando uma condição de tranquilidade. Então isso é um grande mito da medicina, isso é mito. Tá, cada um segura um livro, vamos fazer bonitinho? Cada um segura um livro? Bom, o doutor Leandro Teles é médico neurologista, o site do doutor Leandro é leandroteles.com.br e o Instagram do doutor Leandro é arroba neuroleandroteles, tudo junto. E esses são dois dos livros do doutor Leandro, que assim como ele, explicam tudo o que a gente quer saber, de um jeito que a gente entende, né doutor Leandro? E já tem um a caminho, né? Tem um a caminho, já estamos na gestação desse daí. A gente tem o Antes Que Eu Me Esqueça, sobre memória, dia a dia, e tem o Cérebro Ansioso, que é sobre ansiedade. E onde eu acho esses livros para comprar? Encontra em qualquer livraria, jogando também na internet, nos mecanismos de busca, ou no meu site, você também consegue ter acesso, as pessoas podem comprar pela internet, facinho de encontrar. Muito obrigada pelo papo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Prendemos bastante, né? Muito. Muito.